Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Já no primeiro jogo do dia, eu já tô perdendo a voz porque, mano, o Pato me fez tremer a voz, cara! Me fez tremer a voz, mano! Vamos ver se aqui e agora o Pato consegue trazer um jogo pau a pau, frente a frente, contra... Já conseguiu, na realidade, a série inteira, a série inteira ele mostrou que ele tá, frente a frente, tá peitando um dos mestres elfos da Europa. Mas agora ele vai buscar uma adaptação, vai de Demon Hunter, eu acho que ele vai forçar o jogo tradicional, Demon Hunter Naga. O Sonic, por enquanto, só tava historiando por aqui, vai tentar beitar os creeps pra cima da Ancient of War. Já estarta o campo. Ai, puxou o Light and Shield pro errado! Nossa, isso aqui quebra o jogo do Pato de um jeito, cara! Vai demorar muito pra fazer o campo, enquanto o lado do outro lado tá bem sossegado. Vamos ver se o Pato consegue fazer sem nenhuma perda muito grande. Ancient of War tá apanhando, e tá apanhando demais. Por sorte, tem duas whispers ali mantendo ele de pé. Vai... Dá aquela mordidinha na árvore. Recupera bastante vida. E lá do outro lado, o Sonic já fazendo os dois campos quase que instantaneamente. Vixe, o Pato tá numa circunstância aí, já um early game meio complicado, cara. Meio complicado, onde ele vai sofrer, vai perder muitos recursos pra reparar a Ancient of War. E isso vai atrasar a Tier 2 dele. Ele vai ficar um pouquinho atrás na partida, por conta desse push de Wisp por aqui. Por sorte, ele não perdeu nada. Mas, enquanto o Sonic tá puxando a Tier 2, o Pato ainda tá refazendo... Tá fazendo uma Wisp a mais? Uma ou duas Wisp a mais pra conseguir ter uma... Um pouco de madeira a mais aí no meio da transição. Nossa, olha só a encoxadinha do Fúria Negra pro Analgésico, cara. Joga um review, graças aqui ao reviewzinho. Mas ele não vai largar a mão, né, velho? Ele não larga a mão. Mana Burn pelas costas. Os dois ficam ali, se amando eternamente, em berço esplêndido. Ele pode comprar. Ih, acaba tomando uma na Burn a mais, mas o Pato ainda tá com vida um pouquinho superior. O Pato vai tentar lutar pela sobrevivência de uma das Wisp por aqui. Será que ela consegue sobreviver? Ai, ela tomou o blocozinho da arqueira. Oh, não! Blocozinho de arqueira. Ih, tomou uma na Burn a mais pelas costas. Talvez ele pode snipar essa arqueirinha por aqui. É uma vantagem a mais. Ele tá com a botinha, tá com a botinha, tá com a botinha. Um hit. Dois hit. Dois hit. Vai, adenai. Sonic esperto. Esperto, esperto. Não pode deixar o level 3 chegar antes aí pro seu oponente. E vai brigando frente a frente aí com o mestre elfo da Europa. Opa, o mestre ucraniano, elfico. Três arqueirinhas, vinte e nove de supply, vinte e seis. Três arqueirinhas de um lado. O Pato tem um pouquinho mais de supply pelas Wisp a mais que ele fez. Talvez ele esteja... Ele produziu mais Wisp pra não perder tanto tempo na transição pra Tier 3. Eu quero dar uma vistoriada na Tier 3. Vamos ver se ele consegue. Olha esse Sonic. Aquela arqueirinha saiu com a vida muito baixada. Que ele consegue executar uma arqueirinha por aqui. Nossa, vai sair com muita pouca vida, cara. O Pato tá saindo por ali. Tá quase ele conseguindo eliminar algumas unidades. Mas falta um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. O lado bom é que ele consegue controlar agora a taverna. Ele tá chegando aqui na Tier 3. Aqui já está pronta. E é exatamente por isso que o Sonic já tá se movimentando pro centro. Muito em breve já pode rolar aquela... Aquela... Naguinha. A Naguinha pode aparecer em instantes. Level 3. Se adiantando por aqui. Pato. Não foi pra Tier 3. Não foi pra Tier 3. Antershalmen é atrasada com Keeper segundo-herói. Sonic tá prevendo alguma coisa meio estranha. Talvez ele tá reconhecendo essa build aqui como sendo uma build meio diferente. O Pato ainda não puxou nada. Segundo Uncente of War, ele vai pra Mass Archer? Com Naga segundo-herói? Ok. Eu tenho boas esperanças quanto ao jogo aqui do Pato. Vamos ver se ele consegue pegar o level 3. Level 3 dele vai ser importantíssimo. Mas acho que aqui... Olha só. Ele tem a vontade de estar já no level 3. Ele vai comprando essa briga. Demon Hunter já vai passando por aqui. Manda a Burn pra cima do Keeper. Vai indo pra cima dele. Sonic foi pego meio fora de posição fazendo um campo onde ele não deveria estar. Segue pra cima do Demon Hunter. O Demon Hunter do Sonic vai sofrendo. Vai sofrendo demais. Tem muita arquininha. Tem a Naga. Tem todo mundo já por aqui. Bom, ver se ele consegue fazer algumas eliminações. Eliminar vai ser importantíssimo. Precisa manter a vantagem de exército. Vai pra cima deles. Já manda o Mana Burn gostosinho pra cabeça do analgésico. Pato tem que tomar bastante cuidado. Vai micrando por aqui. Vai tentando salvar a vida dessa Naga. Enquanto o Pato tá tentando buscar eliminações pra cima de cada uma das arquininhas. Chama o Retalhador. A Naga vai sendo distanciada. O Pato tá comprando essa briga como se não houvesse amanhã. Tem que salvar. Tem que salvar a Naga. A Naga tá sofrendo porque aqui tem botinha. Tem botinha. Será que ela chega antes de ser eliminada? O Pato tá ali de 10 mil formas lutando pela sobrevivência. 10 de vida. Será que ele recupera? Não vai dar tempo. Não deu tempo de curar. Não deu tempo de curar. E agora o Pato fica numa circunstância um pouquinho complicada. Será que ele vai revivendo? Vai revivendo. A Naga precisa reviver. Precisa colocar ela de volta. Mas o Keeper tá sofrendo. Será que ele consegue a eliminação? Vai recuperando toda a vida. O máximo de vida que ele consegue. Consegue fazer uma eliminação. Pelo menos pra cima do Keeper. É 37 supply contra 20. Só que vai tentando fazer o impossível. Vai tentando fazer o impossível. Vai tentando segurar de 10 mil formas por aqui. Mas agora é somente ele. É somente o Analgésico tentando segurar a onda contra todo o exército. O Pato tentando derrubar o Ancient of Lore que está aqui no meio. Tem um Ancient Protector ali nos fundos. Puxa um Seper. Precisa explodir. Precisa explodir. Consegue explodir. Vai pra cima da Moel. Vai quebrar a produção do exército também. Sonic tá numa situação cada vez pior e cada vez mais complicada por aqui. E meu amigo, o mestre elfo do Brasil tá colocando a Europa numa circunstância horripilante. Pato vai tentando se manter. Tentando se manter em pé. Causando prejuízo sensacional pra cima do Sonic. Sonic segue aí na luta. Segue produzindo. Tá recuadíssimo dentro da sua base. O Mazz Archer continua. Faz até um proxy. Puxa o Ancient of War. Vai tentando de 10 mil formas. Tá por ali o Demo Hunter do Sonic fazendo estrago. Mas agora já aparece a Naguinha. A Naguinha já trouxe até uma poção de cura de Sedex pra qualquer um que precise. Olha só a movimentação. Demo Hunter. Demo Hunter. Demo Hunter. Pato vai mergulhar aqui dentro dessa base. Ele tá indo, tá indo, tá indo. Já força o teleporte. Agora vai pra cima do Kieber. O Kieber vai ser eliminado. Agora vai ser pra cima do próximo. Passa. Ele tem aquela poçãozinha pra passar. Ele dropa alguns itens. Tá ali. A vida baixa. Vai indo pra cima do Adalgésico. Coloca a dor na tela. Coloca a dor na tela. Porque o Adalgésico vai cair, meu amigo. Sonic deixa lá a minha vitória do Brasil. M2 do Brasil, meus amigos. M2 do Brasil, meus amigos. O Brasil leva esse minhomete. Que jogo do Pato, meus amigos. Que jogo do Pato. Monstro sagrado do Warcraft 3 brasileiro. Vencendo por 2x1 o Sonic. Com diferentes estratégias. Com diferentes adaptações. Ele vence, meus amigos. Mas o campeonato ainda não acabou. Relaxou, relaxou, guys. Calma. O Mirror Match é, com certeza, o trunfo dos brasileiros no Elfo Mirror. Mas agora vai ser pesado, velho. Vai ser pesado porque Pato vai enfrentar o Insuperable.